Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal, galerinha E também ativa o sininho, porque olha essa skin, galerinha Olha essa skin Então se vocês querem essa skin, vamos tentar bater uma meta de 5 mil likes, galera Que se a gente bater, eu vou dar essa skin pra vocês, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, manda pros seus amigos e é nóis, demora, galera Então é isso aí, amo vocês, fiquem com o vídeo Ai tá, uma coisa eu já resolvi, que foi o negócio do Hagoki Bom, eu acho que foi mais fácil do que eu pensei O que seria? Impressão minha? Ou que ele ali é o tio Sasuke? Boruto? O que você tá fazendo por aqui? Eu estava... eu estava me perguntando algumas coisas Perguntando o que? Bom... Antes de eu vir pra cá, eu fui passar no lugar que eu gosto de comer, sabe? Uhum E... De relance, eu olhei pro lado, tinha várias pessoas passando Tinha uma menina de cabelo rosa Hum... E tipo, eu pensei, pode ser... sei lá, alguém que é parente da Sakura, tudo mais, né? Sim, às vezes é uma sobrinha, ou até uma filha sua, né? Escondida, tudo mais... Tudo mais... Sente o chakra, pra lá Pra lá? Eu não sinto nada comum pra lá Não, sinta um chakra meio de revitalista... Tipo, o chakra da... da... Tenta sentir... Pera... Um pouquinho só Eu sinto... Tá sentindo, não é? Não é aquela sensação da Naomi? Tá, o que você quer dizer com isso? Basicamente, eu acho que... A gente mudou muita coisa já Ah... E... Infelizmente, eu acho que... A Naomi não é sua filha Hã? O quê? É Como assim, a Naomi? Lógico que ela é minha filha Claro que ela é minha filha Você tá ficando louco, tio Sasuke? Olha, a energia não é de lá, da sua casa Mas... Mas... Às vezes ela tá só morando com outra pessoa Claro que ela é minha filha Eu vi, não é sua filha Ela é filha de quem, então? Eu não sei, eu não conheço É um aldeão Mas ela é ninja É uma... Com noite Como que ela pode ter o mesmo chakra Se ela não puxou de mim nem da sala? Eu não sei Eu não sei também Tem alguma coisa estranha nisso Não, não, não Só pode estar de brincadeira comigo Como que ela não é minha filha? Como que ela não é minha filha? Tem alguma coisa estranha nisso Parece que o tempo tá... Acho que... Eu acho que eu sei o que que é O quê? Eu acho que a gente tá contorcendo muito tempo, entende? Pode estar acontecendo coisas malucas Então... A gente nunca mais vai ter a nossa realidade como sempre foi Infelizmente não, Boruto Mas... Você pode ver ela ainda Você pode treiná-la Não com ilha, mas... Ela não é minha filha Você também não era meu filho Mas você parece É, mas... Você nunca teve eu como seu filho mesmo Não sei Eu sei como é que é a sensação de perder um filho Eu... Ele está ali o tempo todo Mas não é ele Eu não sei se foi a melhor coisa que a gente fez O Sasuke Boruto Pensa bem O que acontecia naquela época? Ela era sequestrada Ela era... Ela... Muitos vilões vinham atrás dela E agora ela tá feliz Eu vi ela sorrindo Sorrindo com a mãe dela Mas ela nunca vai me conhecer Então eu nunca... Boruto Boruto, calma Pensa, você fez o melhor para todos Olha, o seu objetivo era salvar as vidas Não era? Sim Tem alguns sacrifícios nisso Mas você tá salvando, Boruto É, mas eu não sabia que o sacrifício ia ser tão grande A esse ponto Mas tudo bem, né? Eu não posso fazer muita coisa Só que... Isso não parece meio que um... Um castigo, digamos? É um castigo do tempo, eu acho Será que podem ter mais coisas com esse castigo do tempo? Eu não sei Mas... Tem muita coisa que tá acontecendo Que não era pra estar acontecendo, não é? Como a velocidade do aumento de poder das coisas Já que a gente tá presente nesse lugar aqui Com um poder tão imenso E a gente pode tá desequilibrando tudo, né? Bom Uma coisa eu sei Que agora o Hagoki vai nos ajudar Ele foi fácil convencer ele a nos ajudar O Naruto... O Naruto também Ele tá treinando, tá? Tá E agora a gente tem que descobrir Onde tá aquele tal de Ikoga Porque a gente não pode deixar ele fazer maldade Calma O quê? Eu fui investigar esse Ikoga E acabei descobrindo que parece que... Do nada ele... Desapareceu no mapa, entende? Pera Parece que o Hagoki já está com o Ikoga dentro dele Pera Pera Cê quer dizer que ele já absorveu o Ikoga então? E estão vitalizados Como na nossa época, entende? Ai meu Deus do céu É pior do que eu pensava Tio Sasuke é pior do que eu pensava Agora Temos uma missão muito mais importante Se você quiser salvar o outro filho Que não é seu filho, né? A gente tem que prestar muita atenção Nas coisas que vão acontecer Você diz o Madarama É Com certeza acho que Já que As coisas estão aceleradas Talvez ele possa já existir O Madarama Bebê ainda E ele pode ser mal Ainda, né? Então eu tenho que converter ele E acabar com o pai dele De uma vez por todas Mostra a realidade pra ele Você tem o poder, Boruto Tá Eu vou fazer isso, então Mas se ele ficar bravo Tenta explicar o que você fez Pra... Pra tudo isso O que você sacrificou Eu sei que ele Acho que ele vai ficar bravo Por causa da irmã É Você entende, né? Eu quero ver como que eu vou contar Pro Saroto isso Porque ele já viu tudo Como era pra ser É, eu sei Vai ser mais difícil pra ele Do que pra mim Eu acho Ainda bem que a Sarada Não viu nada, né? A Sarada não viu Eu acho que nem é bom ver, sabia? Pode mudar mais coisas Quanto menos pessoas souberem Sobre isso Melhor Vamos Como se fosse naturalmente O que estaria acontecendo Nesse exato momento A gente estaria resolvendo Os problemas do Hagoki, não é? Sim Seria os problemas do Hagoki Do Ikoga Até que o... O Saroto E o Madarama Virariam o Ying Yang De natureza, lembra? Sim, tudo bem Então vai ser algo Mais acelerado, então O que estaria acontecendo Realmente é a parte do... Madarama Madarama Então eu tenho que encontrar ele Tio Sasuke Eu vou lá então Não esquece Ainda existem alguns outros subs vivos Ah? Tá, eu vou lá Eu vou lá Eu preciso encontrar o Madarama agora Tchau Tchau Tio Sasuke Ai meu Deus Eu tenho que ver mais algumas coisas Pra ter certeza Tá, eu preciso encontrar ele É onde eu encontrei ele Pela primeira vez Eu não vou lembrar Eu não vou lembrar Ai meu Deus do céu Eu sei que Eu preciso fazer tudo certinho Pra eu não perder ele também Eu não... Que? Que que foi isso? Dizer Mortal Ah meu Deus do céu Madarama Dizer Mortal Madarama, sou eu Como você sabe meu nome? Eu sei muito a respeito de você Você? E eu sei muito a respeito de você Eu sei... Ai meu Deus do céu Você sabe que isso não vai me machucar, né? Porque não Eu sei Eu vou machucar Eu jurava que O que que você falou? Eu jurava que eu consegui Te machucar com isso Madarama, madarama Bom Eu preciso te mostrar uma coisa Não Você Você destruiu meu pai Sério isso? Você vai ficar tentando Me derrotar com isso? Lógico Você fez maldade com meu pai Entendeu? O seu pai era mal Madarama O seu pai era mal O seu pai era mal? O seu pai fez muitas coisas horríveis Comigo E com toda a minha família Por isso que eu não Não podia Deixar ele vivo Você teve que destruir Eu nem destruí ele Na verdade Devo ter destruído Madarama Isso não vai funcionar em mim Deixa eu te mostrar isso Vai Você vai querer lutar contra mim ainda? Como você é forte Você me dá medo Deixa eu encostar só em você Madarama O que? Só veja Tudo o que aconteceu Na sua vida Nos próximos anos Calma 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 Não precisa de tanto Calma Acalmou? Você viu Tudo o que aconteceu? Pai? É Eu meio que virei O seu pai Depois de tudo o que aconteceu E Eu não quero lutar contra você E eu preciso da sua ajuda também Pra deter Os outros Madarama Ai meu Deus do céu Você vai me ajudar? Foi muito bom comigo Lógico que eu vou Só tem uma coisa de errado O que? A sua irmã Naomi Não é mais a sua irmã Tá bom? Como assim? A minha irmã? É uma longa história Madarama Você vai Você vai entender Tá bom? Ela é minha irmã sim Ela não é mais sua irmã Você não pode Chamar ela de irmã Tá bom? Por que não? Por que não? Não aconteceu Coisas Eu não sei por que Isso aconteceu Mas eu vou descobrir Tá bom? Tá Tá bom Mas eu Eu sou nem O culpado Como eu vou lutar Com você O que? Como eu vou lutar Contra os seus inimigos Se eu não Nem tenho Compação aos seus poderes Você vai ficar forte Madarama Pode ficar tranquilo Você vai ficar Muito forte Ainda mais Com esse seu Sharingan Seu Não sei se é um Sharingan Acho que é um Sharingan né Laranja É um estilo Do Caso das minhas Línguas Tá Agora Faz o seguinte Encontra com o seu Irmão Saruto E treinem 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 Que eu vou precisar Da sua ajuda Daqui a pouco Tá bom? Tá bom Vou com o Saruto Então Tchau Cuidado Tá Mais um problema Resolvido E agora? Que passo que eu vou dar Agora? O que vai vir agora? Ai meu Deus do céu O que vinha depois Do Madarama? O que vinha depois Do Madarama? O que vinha?